A CIDADE NO BRASIL Isso! Isso! Vem apudando! Vem apudando! Vai ter que virar de coxa, Fabricio! Vamos! Passou! Já passou, Fabricio! Baixa o vento da venta! Já passou! Já passou! Luta o joelho! Luta o joelho! Passou já! Passou! Costa! Vai passar! Vai passar! Vamos lá! Continua! Só se posiciona na boa agora, Fabricio! Só na boa! Deixa eu recuperar! Ajusta a mão na gola do pescoço! Ajusta a mão na gola do pescoço! Ajusta a mão na gola do pescoço! Ajusta! Bora! Sai de novo! Não solta a perna dele! Sai de novo! Não vamos deixar ele solto! Tá valendo! Continua! Sai de novo! Sai de novo! Canela por cima de Canela! Canela por cima de Canela! Isso! Boa! Fechou um lado, leg drag! Outro lado! Fechou um lado, ela foi outra! Nunca sai a cabeça! Vai querer vir no leg drag aí! Vai querer vir no leg drag aí! Vai querer vir no leg drag aí! Encaixa, encaixa! Se tá fechado um lado, vai pro outro, Fabricio! Vai querer vir no leg drag! Vai ter o topo lá! 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 Tá certinho! Ó, tá fechado! Vem! 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 Boa! Boa! Solta agora! Solta agora! Solta agora! Aê! Aê! Vem do lado! Vem do lado! Vem do lado! Vem do lado! Vem! Isso aí! Vai insistindo! É aí mesmo! É aí mesmo! É aí mesmo, Fabricio! Pressionando! Vamos! Continua pressionando! Tá bem! Boa! Pressionando aí, Fabricio! Joelho! Aê! 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 De novo! Aê! Joelho de novo! Isso! Isso! Aê! Olha a figura! Olha o braço! Olha o braço! Olha o braço! Não deixa sair não! Tá animado! Reggie dooli! Reg Assistant! Reg humor! Regulo! Regulo gua! Regulo gua! Regulo gua! Usa a golfo! Passar também! Usa a golpa verändert! Não lava mais a bola! Usa a opção para usá! Ajusta a bola! Ajusta a bola! Usa a opção para usá! Ajusta a bola! Usa-a para passar! Vou pegar! Continua! Não larga mais! Espeta o joelho que vai sair, só não perde a bola! Espeta o joelho! Espeta! Espeta que vai sair, só não larga a bola! Não larga a bola! Não larga a bola! Aê! Não larga a bola! Segura! Ajusta mais agora! Vende a mão da bola! Ajusta mais agora! Ó! Ajusta mais! Ajusta mais! Não larga a bola! Só assiste com as suas costas! Não larga a bola! Não larga a bola! Não solta a mão da bola! Mata o cotovelo e vai atrás! Tá eliminando! Tá perfeito, Fabrício! Terminando, devagarzinho! Para por cima! Uma fora por cima atacando o braço! Não! Deixa eu ver agora! Ele tá agachando muita energia aí embaixo! Vai eliminando! Vai eliminando a mão no braço! Vai atacar o braço! Não! Deixa ele encoste! Não deixa voltar! Aê! 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 Não deixa voltar! Aê! 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 Bola agora! É agora! É agora! É agora! Olha o que você me falou aí, olha o que você me falou aí Deixa a bola, deixa calando, deixa calando, mas isola certinho Certo, bate no braço Vamos Deixa calando, deixa calando Deixa calando Você vai ganhar um braço, não ganha um braço Não ganha um braço Não ganha um braço Vamos Não ganha um braço Não ganha um braço, não ganha um braço Não ganha um braço Isola o braço, isola o braço Isso, isola o braço Vai Não ganha um braço Não ganha um braço É, dois cinquenta, vamos Vamos, 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 vamos Entendi, desculpa Vamos, 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 vamos Agora, aquele, vem botando as costas no chão, vamos Vamos, dois minutos e meio Um e meio, um e meio Um e meio, Fabrício Um e meio Desculpa, desculpa, você tem mais mobilidade, vai Trabalha esse um minuto e meio Desculpa, desculpa, pode desfazer, vamos lá Você tem mais mobilidade aí Vai, vai, vai Um e meio, trabalha até o final agora Bora, Fabrício Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 des Obrigado. Obrigado.